Depois de George Foreman Grill, a churrasqueira caseira que assa e não faz fumaça, vem aí uma novidade porreta. Popó Grill. A churrasqueira que não te dá trabalho. Não é você que faz churrasco nela, é ela que faz churrasco pra você. É, tá afim de comer uma carninha, é só mandar uma mensagem de texto, o número 123 arroba 4 ponto com, com o texto, faz um churrasquinho agora sua lerdeza. Oh gente, churrasco de novo, bem que ele podia comer uma lasanha. Olha só que beleza, ela pega a carne no freezer, descongela, fatia, tempera e assa pra você, é ou não é uma comodidade? É né, só se for pra você, cabra folgado. Depois ela ainda traz o churrasco numa bandeja de prata, com um drink pra acompanhar. Oh gente, aí já não é demais não? Demais, isso mesmo, essa churrasqueira é demais. Além disso, a super churrasqueira Popó Grill não faz fumaça. Mas as vantagens não param por aí, além de não precisar fazer churrasco, nem servir, cê também não precisa lavar. Ah, a Popó Grill é autolimpante. Ah, só é? Ai meu padre insisto, que que eu fiz pra merecer isso na minha vida? Popó Grill é uma churrasqueira. Ativa, uma churrasqueira. Inteligente, uma churrasqueira. Ei, o que é isso? Ai meu Deus do céu, corta diretor, corta. Ah, eu me matei, me enforquei mesmo, Deus me livre. Eu não era uma churrasqueira, era uma escrava. Tirar do frizz e descongelar, fatiar, assar. Isso por acaso é vida pra alguém? Me diz, hein? Isso é vida? Quer churrasco? Vai pedir pra sua mãe, seu cara da peste.